O Informativo Notícias segue com o esporte, o Papo de Boleiro, Diogo Bote, é com você. Olá, Rita de Cássia, dando sequência ao Informativo Notícias, está no ar o Papo de Boleiro, pela TV Informativo, canal 20 da NET, também pelo www.tvinformativo.com.br. Papo de Boleiro, os destaques de hoje, Inter faz 4 no Cuiabá e avança na Copa do Brasil. Grêmio insiste em Matias Rodrigues para a lateral direita, e o Cruzeiro está eliminado da Taça Libertadores da América. Essas e outras informações a partir de agora, no Papo de Boleiro. Papo de Boleiro no ar, hoje trazendo a presença do colega Thiago Silva, estagiário do site www.informativo.com.br. Thiago, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer estar no programa aqui do Informativo. Começar a falar de bola então, né? Vamos lá. Guto, pega o jornal aqui, hoje, seleção da Colômbia, com uma especial da Copa do Mundo. Colômbia do Falcão Garcia, grande jogador do Monaco, um dos maiores atacantes do futebol mundial atualmente. Crack de bola, mas que vem de uma lesão que pode preocupar. Thiagão, o que tu acha? Falcão Garcia vem inteiro para essa Copa aí, ou a Colômbia tem outras armas para disputar o Mundial? Eu acho que a Colômbia é um bom time aqui da América do Sul, fez uma boa campanha nas eliminatórias para a Copa, tem um técnico que já treinou a Argentina na Copa de 2006, o José Peckerman, tem um time bom nas mãos, acho que o grupo da Colômbia não é tão difícil assim, dá para fazer uma boa classificação nesse grupo. O grupo aqui tem a Grécia, estreia no dia 14 de junho, depois enfrenta a Costa do Marfim e o Japão, que são os treinos adversários. Colômbia é a cabeça de chave do grupo C, eu acho que essa vaga aí está encaminhada, eu acho que a disputa vai ficar mesmo pelo segundo posto, né? Entre Grécia e Costa do Marfim, talvez, ou o Japão tu acha que pode aprontar alguma coisa? Eu acho que fica entre a Costa do Marfim e a Grécia, assim, a Grécia é um time europeu, já foi campeão da Euro, 2004, e a Costa do Marfim tem o Drogba, né? Que apesar de estar um pouco... Veterano, né? ... da idade meio avançada já, mas é sempre um bom jogador. Certo. Eu acho que a Colômbia vai fazer um papel bom aí, principalmente se contar com o Falcão, que é uma crescima a mais para esse nosso Mundial aí. Voltando para cá, Thiagão, o Inter ontem atropelou o Cuiabá pela Copa do Brasil, coloca as imagens para nós dos lances do gol aí do Colorado, fez 4x1 no time matogrossense e avança para a Copa do Brasil aí entre Chapecoense e Ceará. Chegou a ver o jogo? Como é que foi? Sim, o Inter fez uma baita partida ontem, teve como destaque o Alex, marcando dois gols, a movimentação do time no meio-campo foi boa, criou espaços com o D'Alessandro, o Arangues penetrando pela zaga do time de Cuiabá. Esse Arangues aí é um acréscimo, é como joga esse chileno, né? É, sempre quando o Inter consegue criar boas oportunidades, quando ele entra na área, assim, e ele é um grande assistente para os gols do Rafael Moura, para o Alex... É, aquela jogadinha de cruzamento ali de fundo, o Rafael Moura sozinho dentro da área está virando cheia já do Inter, né? E depois o Rafael Moura acabou retribuindo, né? Saindo da área e dando aquele passe para o meio, em direção ao Arangues. É, o time do Inter se mostrou consistente nesse quinteto de ofensivo aí, formado por D'Alessandro, Aleopatric, Alex, Arangues e o próprio Rafael Moura, que vem de uma temporada boa. O Inter já soma 17 jogos sem perder nessa temporada. O último, perdeu dois jogos esse ano, foi para o Pelotas com o time sub-23 e para o Veranobis com o time reserva. São as únicas duas derrotas. O time de fulgado do Inter não perdeu esse ano ainda. O que você acredita nessa boa campanha do Inter nesse ano? Eu acho que é o bom entrosamento que o Abel conseguiu formar com esse grupo. O bom toque de bola no meio ali. O D'Alessandro e o Alex estão de novo, estão bem entrosados, estão conseguindo criar oportunidades junto com o Arangues, que é o destaque do time nesse ano. E o Rafael Moura também está finalizando bem ali, está conseguindo marcar gols importantes para o Inter. O Rafael Moura que está dando a questão da confiança do Abel e está conseguindo suprir, né? O Abel bancou ele no início do ano e o Rafael Moura tem correspondido. É, ele não fez uma boa temporada no ano passado, mas é aquela, né? Um atacante que já trabalhou com o treinador, com o Abel, tem bom relacionamento com o treinador e a confiança é tudo no futebol, né? Tá certo. E esse Werner, Thiago, que vem chegando aí, hoje demais se despediu do São Paulo e deve ser anunciado pelo Internacional. Tu acha que vem para suprir a vaga do Arangues aí que vai para a Copa ou vai lutar mesmo por posição com o Ilhas, talvez com o Igor? Eu acho que ele é uma boa opção ali para a posição de volante, que é uma posição que o Inter tem dois bons titulares, mas os reservas assim não são tão à altura. E precisa realmente, porque ali para a proteção da zaga no campeonato longo, como o Brasileirão, às vezes tem lesões, suspensão, então é um jogador que vem para compor bem o elenco. Tá certo. Falando um pouquinho de Grêmio agora, o Grêmio está insistindo na contratação do Matias Rodrigues, lateral argentino, que joga na Sampdoria da Itália, teve destaque em 2012 jogando pela Universidade do Chile, onde foi escolhido até pelo jornal El País do Uruguai, com um dos melhores da posição naquele ano. O Grêmio faz bem buscar um jogador para ser reserva do Pará? Eu não acredito, né? Eu acho que ele vem para lutar com posição com o Pará. É, eu acho que ele vem para lutar com posição e pode fazer tanto a lateral direita como a lateral esquerda, né? E é um bom reforço para o elenco e pode realmente pegar essa vaga na lateral direita do Grêmio. Essa questão da lateral esquerda que tu falaste, com a saída do Endel, está sobrando talvez o Enderson Moreno estar assinando para os meninos, né? A vaga está ficando entre o Marquinhos e o Breno. O treinamento de ontem até o Breno acabou sendo utilizado. Tu acha que de repente o Pará pode ser deslocado, já que essa condição de lateral direita, caso venha o Rodrigues, seja ocupado pelo argentino, ocupar a lateral esquerda? Ou tu acha que o Pará, de repente, com a chegada vai ficar escanteado? Eu acho que o Pará pode continuar na lateral direita e o argentino na lateral esquerda, que ele já fez essa função em vários momentos no time que ele joga na Itália e no próprio antigo clube dele. Universidade do Chile, né? É um jogador diferente, que o Grêmio já acompanha desde o ano passado já e teve grande destaque no time chileno, mas não conseguiu repetir as boas situações na Itália. É uma aposta em direção do Grêmio. Se concretizar, eu acho que chega para somar, principalmente pela experiência, jogador de 28 anos, né? Ele é polivalente, né? Ele pode fazer várias funções. Pode suprir a necessidade do Enderson Moreno. E o Grêmio ganha duas opções, né? O Pará também pode fazer as duas laterais e a função de volante. Essa é uma opção mais para o meio campo aí. Libertadores, falar um pouquinho. Depois de eliminar o Grêmio, o São Lourenço passou pelo Cruzeiro também. Tinha a Argentina, depois de ter ganho na Argentina por 1x0, empatou o jogo ontem no Mineirão e está na semifinais. Quanto tempo o Brasileiro não tinha lá na semifinais? Depois de 23 anos, o Brasil fica sem um semifinalista na Libertadores. O último, em 91, foi a última vez que o Brasil foi eliminado antes da semifinais, com o Flamengo, perdeu para o Boca. Desde então, o Brasil sempre fez finais, a não ser em 96, 2001 e 2004. Então, o Brasil, nos últimos anos, vem sendo uma grande potência na Libertadores, né? É, principalmente pelos títulos que conquistou aí, já vinha se arrastando de títulos já. Teve uma sequência bem grande de times brasileiros ganhando Libertadores, né? O que é que tu acredita nisso aí, Thiago? Essa questão de o Brasil ficar fora. É uma evolução do futebol sul-americano ou do Brasil, o futebol brasileiro que caiu um pouquinho? Eu acho que o futebol sul-americano também tinha que dar uma resposta ao domínio brasileiro, né? Isso é uma questão econômica que o Brasil consegue em grandes times, assim, sempre fazendo semifinal e final. E agora, esse ano, as outras equipes se prepararam bem também, né? E é uma competição sempre difícil e sempre tem uma concorrência forte, né? Coloca para nós os gols da partida aí. O Cruzeiro ficou no empate por um a um. Saiu perdendo o gol do Piat. Piat que, inclusive, foi oferecido para a dupla Grenal, né? Tem uns dois anos atrás. O jogador foi oferecido como opção e acabou sendo renegado por ambos os dirigentes, senão acabou não jogando na dupla, né? O jogador foi oferecido, Piat, né? É, agora fez a diferença no confronto ali. O Cruzeiro acabou dominando o jogo inteiro, buscando as ações ofensivas, mas foi surpreendido logo no início, né? Que comprometeu o jogo. Nove minutos, né? Nove minutos. Aí tinha que fazer três, né? Aí ficou complicado. Aí ficou complicado. O time argentino se fechou. O Cruzeiro só conseguiu chegar, empatar o jogo no segundo tempo, mas não foi o suficiente, né? Pautou tempo para empatar o jogo. O empate veio com o Bruno Rodrigo de cabeça, né? Eu acho que o Cruzeiro não foi o Cruzeiro que todo mundo esperava, né? Com o grande bicho papão dessa Libertadores que prometia ir. Um time técnico, rápido, atual com o Bruno Brasileiro. O Cruzeiro não conseguiu repetir as boas atuações. O que tu acha que aconteceu com o Cruzeiro assim? Talvez perdeu a dinâmica do grupo ali, talvez? É, o plantel ainda é o mesmo do campeonato passado, do Brasileirão passado. Eu acho que é uma competição diferente do Nacional por ser mata-mata. Talvez faltou um pouco de experiência em competições do tipo para o clube mineiro, eu penso. Pois é. A questão do São Lourenço, tu acha que tá aí, tá pintando o campeão da Libertadores esse ano? Olha, é um time argentino forte, que marca bem. Tem que ver ainda quem é que vai vir para enfrentá-lo, né? Temos aqui, ó, hoje a definição dos segundos semifinalistas. Além do São Lourenço, ontem o Nacional do Paraguai garantiu empate 0x0 com o Arsenal e também classificou. Hoje jogam Bolívar e Lanús, às 19h30, e às 22h o Defensor e Influenço Nacional de Medellín. Eu acho que a minha aposta aí é Defensor e São Lourenço. Eu também penso assim. E o São Lourenço como despontando um pouco mais pelo favoritismo de ser argentino, ter um time forte em competições, assim. Vou discordar de ti, Tiagão, eu confio no Filipe Gerdos para trazer esse título da Libertadores para o Vale do Itacoari. Tiagão, obrigado pela presença, até uma próxima aí. Obrigado, foi um prazer participar do programa. Papo de Boleiro fica por aqui, voltamos amanhã. Boa tarde.